Se você pensa que está tudo terminado E que tudo acabou Uma coisa eu te digo nesta hora Que a última palavra é do Senhor Se você se ajoelha E não consegue mais orar Pensas que teus inimigos se farão Mas uma coisa eu quero lhe falar A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui Não está tudo terminado em sua vida O teu Deus nunca mudou O que promete Ele cumpre e não falha O que promete Ele cumpre e não falha Não duvides do Senhor Deus é Deus Sem você O que é você O que é você O que é você O que é você O seu elo com o Senhor não foi quebrado Receba agora Esse renovo